Pouco nós teremos a Transamérica, mas primeiro agora nós iremos a Nova Brasil. Nova Brasil FM, Sérgio Cucinos, Jéssica Cruz, chegando aqui com a gente, com todas as informações. Vamos saber o que é notícia na Nova Brasil, que me parece que está com um entrevistado agora. Isso, vamos acompanhar. Provoca um AVC, um derrame. E o hemorragio é quando existe uma hemorragia provocada pelo rompimento do vaso. Então, são dois tipos de AVC. E o que leva, né? Exato. É o que mais me chama a atenção, é o que provoca. Estamos agora também lá pela TV Atalaya, TV do Sérgio Pansos. O que é que provoca isso? Por que acontece o AVC, Daniela? Então, existem os fatores de risco. E esse é o objetivo da campanha. O principal fator de risco é o sedentarismo. Então, assusta todo mundo quando eu falo sedentarismo. E existem os outros fatores. Trigueres alto, colesterol alto, diabetes, fumo, álcool. Existem outros, mas esses são os principais. E quando a gente fala de sedentarismo, assusta um pouquinho, porque muita gente não faz atividade física. E quando a gente fala em atividade física, basta você tirar 30 minutos de caminhada todos os dias. Você já sai do sedentarismo. E deixa eu te dizer mais, porque as pessoas associam muitas das vezes o sedentarismo à obesidade. Mas tem muita gente que não é obesa, não é considerada obesa, mas está aí muito sedentária e propensa a ter um AVC. E assim, para você ver, eu não sou obesa, mas eu estava com triglicérides alto. Então, eu tinha fatores de risco. Então, o que eu tive que fazer? Mudar a minha vida. Eu comecei a fazer atividade física quatro vezes por semana, regulei minha alimentação. E aí, eu consegui baixar o triglicérides, o triglicerídeos. Então, assim, a gente tem uma ideia muito errada, né? Que acha que são as pessoas obesas que vão sofrer o AVC. E vale ressaltar, desculpe, vale ressaltar que o AVC também acontece em pessoas mais jovens, também, né? Antes a gente via muito as pessoas idosas e hoje a gente vê muitas pessoas jovens. Então, eu te confesso até... Está aí um assunto importante, né, Aline? Discussão importantíssima, né?